Deixa eu ver o clipe do Liminha. Por que o Limas nunca fala com os seguidores? Muito pai é isso. Verdade, eu deveria falar. Ai, Liminha, tá brincando, né? O quê? Esse cara não veio daqui, meu. Claro que veio daqui. Homem do B. Ele voltou pro meio. Você paga o quanto pra essa killzinha aí, o Shiregan? Ai, o clipe do Liminha não dá não, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Da hora o cara fala, por que ele não fala com os seguidores? Ele tá falando, né? E rola aí. Então, é foda, velho.